A gente muda de assunto agora porque, gente, olha só essa história. Um incidente marcou um velório em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Familiares de Elma Cardoso, que estavam sendo, que estava sendo velada, eles acreditaram que ela estaria viva, pois o corpo ainda estava quente. Quem traz mais informações pra gente é o repórter André Barbosa. É isso mesmo, esse caso ocorreu em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, cidade vizinha, irmã de Ponta Porã, aqui em Mato Grosso do Sul. Foi quando o gerro da dona Elma acabou chamando o corpo de bombeiros aí porque achou que ela, a sogra, teria sido declarada morta de forma errada. Isso porque, como você mesmo disse, ela estava quente. Segundo os familiares, ela ainda estava quente, o corpo dela apresentava pulso. Isso os familiares relataram ao corpo de bombeiros. O corpo dela chegou a ser levado para o hospital regional. Dona Elma, que foi vítima de um grave quadro de dengue, ela morreu na unidade de terapia intensiva do hospital regional. E aí, depois, o médico foi lá e fez uma constatação, perdão, o médico legista foi lá e constatou que a dona Elma teria morrido há aproximadamente 24 horas. Então, ela tinha sinais claros aí de que estava morta. Além disso, foi informado que o corpo dela passou pelo processo de formalização na funerária. Ou seja, recebeu formal e aí os procedimentos funerários para o velório. Esse caso, como você disse aí, é um caso inusitado, viu? Que deixou todo mundo perplexo lá em Pedro Juan Cabaleiro. E também se questionando como que uma pessoa poderia ser declarada morta erroneamente, né? Então, a família ainda está em choque e aguarda mais esclarecimentos aí sobre a morte da dona Elma. O caso também está com a autoridade policial lá do Paraguai. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, André Barbosa. Obrigado, então, pelas suas informações.